Olá, esse é nosso último vídeo sobre edição básica de imagens e a gente vai falar sobre remoção de manchas, que é um tópico bastante procurado quando você trabalha com Photoshop, né? Você talvez já tenha feito isso, mas eu vou mostrar aqui algumas técnicas para a gente conseguir fazer remoção de manchas diversas. São três técnicas basicamente. Vamos trabalhar com essa imagem aqui. A ideia é que a gente consiga remover essas etiquetas, essas duas etiquetas que tem nas laranjas, tá? A primeira ferramenta é uma ferramenta chamada Preencher. Eu confesso que eu amo essa ferramenta. Eu já inclusive usei ela aqui embaixo nessa primeira etiqueta. Vou usar agora para você nessa outra. Essa é uma ferramenta que talvez não esteja presente no seu programa se você estiver usando uma versão mais antiga do Photoshop, tá? É uma ferramenta um pouco mais recente. Mas tem que usar e você descobrir que não tem. Vai ser parte para outra alternativa. Mas se você tiver, vai ser uma mão na roda. Essa ferramenta é bem legal. Como é que funciona essa ferramenta? Eu vou selecionar alguma parte aqui da minha imagem. Para selecionar, no caso, eu vou usar essa ferramenta laço, tá? Vou botar o desenho para ela é o L e vou, e com a minha mão mesmo, eu posso selecionar a região que eu quero, no caso, fazer essa correção de mancha. Porque não é bem uma mancha, né? Uma etiqueta inteira que eu quero apagar. E agora eu vou usar a ferramenta preencher. Eu aperto Shift, aperto F5, ele vai abrir essa janelinha, deixando o padrão mesmo, sensível ao conteúdo, modo normal, passar e ser. E a gente espera acontecer a mágica. A mágica que eu estou acontecendo foi muito legal. Não deu muito certo ali. Ele pegou, né? Mas parece que a laranja ficou meio estragada. Vou fazer de novo. Por que aconteceu isso? Porque eu peguei uma área meio grande. Então, vou aproximar de novo. Ctrl B para retirar a seleção. De novo aqui com L, né? Com a ferramenta laço. Para eu selecionar aqui a imagem. De novo, Shift F5. Vamos lá. Vamos ver se agora pega melhor. Ó, agora foi o melhor. Às vezes você vai tentar usar a ferramenta e de primeira você não funciona. Mas depois, olha só. Perfeito. Ninguém disse que tinha uma etiqueta ali. E foi super rápido, né? Eu levei alguns segundos para fazer. Só levei um pouco mais de tempo porque a primeira vez ali eu não selecionei direito. E acabou ficando meio esquisito. Mas essa é a ferramenta preencher. Então, ela é muito legal. Ela ajuda demais. Ela é fácil de ser utilizada e rápida também. Próxima ferramenta é a pincel de recuperação de manchas. O pincel de recuperação de manchas, ele é um curativozinho. Ele fica aqui nesse menu do lateral. Eu também já corrigi a outra etiqueta com ele. Vou corrigir agora essa daqui. Ele funciona assim, né? Você vai pegar, vai pintar por cima do que você quer corrigir. Então, geralmente, você não corrige uma região tão grande de uma imagem, tá? Você corrige um ponto, uma coisa específica. Mas, olha, o que pegou, né? Ficou aqui ainda um amarelinho esquisito? Vou corrigir ele também. E vou fazendo correção aqui até eu achar que tá legal. Mas, olha, eu consigo corrigir. É mais fácil para outras imperfeições, outras coisas menores, né? Ali, era meio grande, ele não fica tão bom. As coisas pequenas, ele funciona, que é uma maravilha. Então, o pincel de remoção de manchas acaba sendo também uma ferramenta bastante útil para você. Bom, o que mais agora? A última ferramenta que a gente vai usar é a ferramenta carinho. Essa ferramenta, ela é mais complicada um pouco para a gente trabalhar, tá? Eu já usei ela aqui para fazer a outra remoção, no caso aqui do adesivo, mas ela funciona de um modo um pouco mais difícil em relação às outras ferramentas que eu mostrei para você. Porque, como é que funciona essa ferramenta? Primeiro, detalhezinho para ela é o S. Na hora que eu apertei o S, ele vai abrir esse pincel, né? E eu vou com o Alt segurando. Percebe que eu segurei o Alt? Olha o que aconteceu. O meu cursor mudou. Eu tenho agora esse formato. Eu clico ali numa região da imagem. E aquela região que eu cliquei, automaticamente ela vai ser copiada para a parte da imagem ali que eu quero mudar, enfim, que eu quero aplicar esse carimbo. E eu fiz isso, ó. Eu apliquei aqui embaixo, a partir de uma outra referência ali em cima. Eu tenho aqui feito, eu tirei a mancha a partir da ferramenta carimbo. Agora, essa ferramenta, às vezes, você consegue fazer com facilidade usando ela. Às vezes, vai te dar um pouco mais de trabalho. Assim, não vai conseguir ter um saldo tão bom. Eu prefiro tentar primeiro pelas outras ferramentas que eu mostrei para você. Depois, eu parto para essa. Um detalhezinho dessa ferramenta. Você pode precisar várias vezes voltar, clicar no Alt de novo para poder pegar outra referência. Por exemplo, eu vou pegar essa referência aqui para aplicar aqui. Sei que não é a mesma cor, tá? Não é só para deixar de exemplo. Eu estou aqui pintando. Olha só. Peguei ali uma imperfeição da laranja. Estava ali. E eu não quero aquela imperfeição. Então, eu posso vir aqui de novo, mudar. Pegar outra referência para poder fazer e fugir daquela imperfeição que eu tinha ali. Ó, peguei de novo a imperfeição. Então, Alt. Eu me vou com o Alt. Estou segurando o Alt. Dou um clique com o botão esquerdo do mouse. Eu peguei a referência dali e agora eu consigo fazer a pintura. É basicamente isso. Ela não tem muito mistério, tá? Ela é fácil de ser entendida. Agora, ela, às vezes, o resultado como ela acaba não sendo tão fácil de fazer um bom resultado. De fazer um bom acabamento, digamos assim. Mas são essas as possibilidades de remoção de manchas que eu queria trazer para você hoje. Você vai ver primeiro o que você tem disponível no seu computador, né? Com a versão que você está usando no programa. E vai usar aquela ferramenta que gostar mais ou que se adequar melhor ao seu projeto. Espero que você tenha aprendido bastante sobre essa parte muito inicial de edição de imagens. Qualquer dúvida eu coloco aqui. E um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.